Não, coloca uns três. Não, coloca dois mistos e uma dessa linguiça aí. Pode botar duas linguiças e dois mistos, tá bom? Vai. Aí, Zeca Floripa, é assim que eu como um churrasco aí. É assim que eu como um churrasco. Isso, prepara lá, prepara aquele pratinho, falou? Aí tu bota a maonese, tudo no cantinho, não joga por cima não. Valeu? Isso. Certo, meu amigo? Belezinha. Mais uma cadeirinha pra gente aqui, a família aqui, ó. Família, é a grande família, eu, Danai, Tuliana, deixa eu apresentar eu também. Felipe, beleza? Isso, bota uma coca-cola aí pra minha filha aí. Bom dia. É, quer uma coca também, Tulio? Eu quero. Duas coca. Duas coca. Você, Danaiu. O que que tu quer? Aquela, bota uma, o que que tu quer, Danaiu? Uma cerveja pra Danaiu. Uma geladinha pra Danaiu aí. Vamos lá, Mantática. Mantática, tem? Já que eu furiei pra aí, ó. Como é que a gente come churrasco aqui no Rio, ó. Coloca cadê essa linguiça? Tu colocou essa linguiça pequenininha? Não, ela também? É, tu colocou a da granona? É. Ela é da pequena, mas não tem problema não. Coloca aí, valeu. Já colocou o churrasco misto? Já. Tá bom. É isso aí, gente. Vou sentar aqui agora. Vou ver aqui o encomendador Soares, né? E vamos que vamos. Se inscreve no canal, deixa aquele joinha, o comentário. Vou colocar só. Aliás, é, presta atenção como é que se come churrasco aqui no Rio, tá? Dá muito trabalho o teu churrasco. Dá muito trabalho. Vou mostrar mais uma vez aqui pro Zé. Deixa o comentário aí. Zé, tá? Sente aqui abrindo. Não tinha nem uma bala pra vir. É assim que eu como churrasco aqui. Deixa eu fechar ali, ó. Ali é meu amigo GG, ali, ó. Mas todo mundo aqui no Arragudo, graças a Deus, eu sou bem conhecido aqui. Valeu. Vou terminar aqui. Valeu. Valeu.